Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Esse é o Eric JP Aquele pique só bala Aqui se cria Não se copia Vai descendo e vai subindo É um tal de machuca, xereca, xereca, machuca no pão dos amigos Mas vai descendo e vai subindo É um tal de machuca, xereca, xereca, machuca no pão dos amigos Cê tá gik, cê tá gikando tarada Representando o e-tudo com a mão no joelho Ela longa, barava, no avião safada Ela tá lhe feta Tá lhe fale, fale, feta Tá lhe fale, fale, feta Tá lhe fale, fale, feta Cê tá gik, cê tá gikando tarada Representando é o e-tudo com a mão no joelho Ela preparava na mía safada E tá lhe feta Tá uma piroca, tá uma piroca, tá uma piroca Tá uma piroca da violeta Na pica do SP Esse é o Eric JP Aquele pique só balada Uma liga bando Jovem x5 Jovem x5 Jovem x5 E, Jovem x5 Tede, Bolly Tede, Bolly Tên, Bolly Tên, Bolly